E aí, gente? Tudo beleza? Então, beleza, mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês o vídeo que vocês gostam bastante, que é limpando a minha penteadeira, porque ela tá assim, ó, toda cagada, tá suja, tem várias make-up aqui pra tirar que eu não quero mais, então eu vou gravar tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo, então já vai deixando muito like aqui pra mim. Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, estamos a rumo a 300 mil. Me seguindo no Instagram, que é arroba de gelora, eu vou deixar pra vocês o link aqui na descrição, então bora lá me seguir. E é isso, então bora lá limpar a minha penteadeira, que tá assim, com caos, tá muito suja, real, oficial, então bora. Bom, gente, bora começar então, temos muito trabalho, olha só que jeito que tá suja essa penteadeira, pelo amor de Deus, ó, tudo bagunçado, tá desorganizado, então bora arrumar e vai ficar show. Vou apoiar vocês agora no tripé, pra vocês acompanharem tudo, bora começar, gente, que não era um moletão cheio de pelo, é que eu tinha gato em casa, cachorro, hamster, minha casa é um canil, então toda suja de pelo. Mas enfim, bora começar então limpar, que temos muito trabalho pela frente, a minha penteadeira tá pedindo socorro, coitada, tão suja. Mas então, vamos começar, troquei aqui o moletão, porque tem uns fiscais aqui no YouTube de que quer pagar a casa tudo certinho, enfim, sai com qualquer coisa, né? Mas enfim, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou colocar tudo aqui em cima da penteadeira, já vou separando também, onde é cada coisa, aqui é caixinha de base, de gloss aqui, de cola de cílios também aqui. Oxe, que piercing é esse, que eu nem sabia que eu tinha. Gente, ó, já tô achando as coisas. Olha o que eu achei, nem sabia da existência desse negócio, tá, Cristian Maris? Não, a de orelha, né, trouxa. Enfim, vai continuar aqui mesmo. Blush, essas coisas. Não tá, tipo, sujo de sujeira, eu acho que tá mais desorganizado mesmo. Minha luzinha do meu LED, parte de esponjinha, e uma corrente, não sei de o quê. Aí eu vou pegar, veja, vou passar um pouquinho assim, e passar panetil aqui. Olha isso, Brasil, a sujeira que tá a bichinha. Última vez que eu mintei, eu gravei pra vocês também, não sei nem quanto tempo que faz isso. Mas, senhor, viu? Aí eu já vou limpando, já guardando as coisas, que é de cada gaveta, pra não ficar tão bagunçada assim. Aí, então, eu vou pôr aqui a caixinha de esponja, que é assim mesmo, depois eu também vou lavar a esponja, que eu levo no fundo. A de base, que fica aqui na frente, a de pó também é aqui na frente. E a de gloss, essas coisas. Corretivo. É lá atrás. Deixa eu pegar aqui, ó, mais um pó aqui. Aí eu já vou organizando, porque tá mais, tipo, desorganizado do que sujo, entendeu? O que mais tá rolando aqui é desorganização mesmo. Aí eu coloco aqui no fundo, é só. De base aqui e de pó. Pronto, essa gaveta parece estar ok. Então, bora para a próxima. Gente, tá fácil, pelo menos, né? Faço o mesmo esquema, coloco a coisa aqui em cima. Essa caixinha aqui, ela é de glitter, essas coisas, sombra e neon, que só uso no carnaval. Essa bruma aqui, eu esqueço de usar ela. Nossa, tem um batom aqui também vermelho, que eu não sei nem o que eu comprei, se eu não gosto de batom. Essa máscara aqui também não é boa. Não gostei. Não sai nada de cravo, mó falsa. Um primer, um delineador, pincel, lápis de olho, essas coisas, tudo até a caixinha. Isso daqui é muito bom, os lábios da maquiagem, eu tenho dois, inclusive, tô usando esse aqui primeiro, pra acabar o banho pra eles, então ele vem na gaveta. Esse negócio aqui é de tirapeu, muito bom também. Outro primer, paleta de sobrancelha, Corvex, brilco colar, glitter, anel do João, tudo aqui. 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 Achei outro anel aqui meu. Ui, caiu um brilco. Pinça. E aí, essa gaveta, olha, ela não tá limpa, ela só tem uns glitter caído aqui, mas ela não tá com nada de sujeira, tipo de barra, essas coisas. Só tirar mesmo o pó dela. Pronto. Gente, tá super fácil, tô adorando. Aí aqui eu coloco, né, esses três aqui que eu não uso com muita frequência. A minha faixa de maquiagem também, que eu nem uso, muito difícil, eu usar quase nunca. E tem outra aqui, não sei em qual gaveta, mas eu sei que tem outra aqui. Então, nessa gaveta, fica essas coisinhas. E brilco colar, eu vou guardar aqui na caixinha de, guardar esse estregue aqui mesmo. Vou guardar o controlinho aqui também, porque eu sempre não sei onde ele tá. Isso aqui é cola de extensão de cílios, que inclusive eu estou vendendo, quem quiser ir, de Itajubá, comprar, tô vendendo. É de extensão de cílios profissional, só que eu não posso, porque eu tenho alergia. Ai, eu vou entrar essa aqui mesmo. Peraí, deixa eu chegar vocês pra cá. Agora, vamos pra essa gaveta aqui, que é de sombra. E eu também tô vendendo, vocês viram? Eu falei que tô vendendo a cola e os cílios também eu tenho pra vender, ó. É fio a fio, 14 curvatura D, eu acho. Vendendo a cola e os cílios, porque eu comprei pra eu fazer, só que eu tenho alergia. Então, quem quiser comprar de mim, tô vendendo uns dois por 50 reais. Eu paguei 30 nos cílios e 50 na colinha, também dá pra metade do preço. E aí, aqui tem cílios postiços, cílios postiços, cílios postiços, mas tem os cílios postiços aqui, bebê. Os que eu jogo alguns aqui, fica assim. Esse aqui eu vou jogar fora. Pronto, limpei essa gaveta aqui, ela é mais sujinha, né, porque fica caindo sombra, mas tá limpa agora também. E agora é só guardar a sombra aqui, novamente. Então agora eu vou guardar a sombra aqui. Tem coisa minha na casa, uma namorada, tá faltando sombra aqui, viu? E agora vamos pras outras, que elas são bem mais fáceis, porque não é maquiagem, então não fica tipo pó caído, sabe? Então essa gaveta aqui também está limpa, é a gaveta de sombra. E esses cílios aqui eu vou jogar fora, porque eu não gosto deles, ó. Então eu vou jogar. Nesse potinho aqui, eu guardo coisa de cabelo, de prender o cabelo. Essas máscaras que eu tenho que lavar, eu vou deixar aqui fora pra eu lavar. cabelo, papel de cabelo, lente da maquiagem, máscara, máscara, carregador, capinha de celular. Eu também quero descobrir como que limpa a capinha, às vezes a capinha tá meio tardida. Vadorante, ó, o chadeiro não tá montado direito. E é só eu com a minha mãe em casa, né? Duas mulheres, aí é osso. Desde que eu mudei, eu trouxe ela já montada. Aí na mudança, ela deu umas desreguladas, que tem que arrumar. E até hoje, não tinha mais ninguém aqui pra arrumar pra mim. Então não tá meio torta, aí nessa gaveta aqui eu coloco o óculos. Tudo do chilingue. É... isso aqui eu vou deixar ele aqui na penteadeira, assim que eu uso todo dia, toda hora. Aí eu vou estar olfactando aí meu remédio cabelo, meu ventiladorzinho, negócio de lacinho. Esse trem aqui, ele aqui também. Capinha do meu celular. E... A hora de limpar aqui fora, que tá uma sujeira boa. Vou colocar as coisas aqui na cama. Aqui em cima eu limpo toda semana. Só que a semana eu ainda não limpei, já é quinta-feira, então por isso que tá assim. Mas aqui em cima, toda semana eu limpo. As gavetas que é mais difícil mesmo eu limpar aqui, né? Deu uma preguesinha. E tá assim também, porque ela tava com um plástico aqui em cima. E esse plástico soltou cola, e eu não tô conseguindo tirar a cola que ficou aqui em cima. E aí fica desse jeito, fica tipo qualquer coisinha. Coisa aqui, ó, gruda, tá vendo? Por conta do... da cola que ficou aqui. Pronto, gente. Estamos no dia seguinte. Eu dei até uma geral aqui no meu quarto, limpinho. Só tem um lixo aqui que eu lavei o banheiro hoje, que no caso, na verdade, minha mãe lavou pra mim, né? Eu ainda não terminei de arrumar. Só estava com as coisas aqui, shampoo, napita, toalha, mas daqui a pouco eu termino de arrumar o meu banheiro. Vou mostrar pra vocês, então, como ficou a penteadeira. E como eu disse, vou arrumar essa semana. Ela, desde que eu me mudei, a gente não arrumou ela, e aí ela tá com as gavetas desmontadas, e tá no chão. Mas, enfim. Aqui em cima ficou assim, do jeito que eu sempre deixo. Aqui tem as coisas que eu mais uso, desodorante, perfume. Esse aqui é soro fisiológico, e na verdade era antissético, mas acabou, eu coloquei soro pra limpar os meus bursos. Esse aqui é um matizador de cabelo que eu nem uso. Esqueço de sempre usar ele. Aí do outro lado aqui tem meu cofrinho, meu negócio de pincel, que também tá sujo, tem que lavar ainda. Esse creminho que eu passo na coisa da maquiagem, uma sandinha que quebrou a cabeça, e a minha agenda. Na primeira gaveta aqui então, ficou a sombra, tá vendo? Ficou sombra, cílios, essas coisas, aqui é rena de sobrancelha, cílios, sombra, ficou essas coisinhas aqui na primeira gaveta, o retivo também. Aqui é a gaveta que eu mais uso, eu acabei de lavar a esponjinha, ela não ficou muito bem limpa, mas é que nunca quer sair mesmo, cardil. Eu acabei de lavar ela também, pra lavar essa eu vou colocar água numa caneca, colocar a esponjinha dentro, detergente, levar no microondas, aí depois é só você esfregar assim. Aí lava, então aqui ficou um negócio de pincéis, pó, sobrancelha, iluminador também que eu não uso. Aqui ficou base, que no caso tá faltando base, não sei onde tá, eu acho que tá no meu namorado. Tá faltando a da Boca Rosa e a da Mari Maria, não sei onde tá. Aí aqui ficou gloss, corretivo, cola de cílios, pó da Boca Rosa, batom, esses trenzinhos. Vai se tratar, garota! Gente, eu com essa musa na cabeça. Aqui ficou coisa que eu não uso muito, que tem uma água micelar pequenininha de bolsa, primer, máscara de rosto, rímel, Corvex, primer de sobrancelha, essa cola de cílios aqui é muito ruim, não cola. aqui ficou sombras neon, glitter. Aí aqui também tem a minha bruma fixadora, que eu esqueço de usar também, outro creme, e ali no fundo são as faixas de maquiagem, então as gavetas são coisas que eu não uso com muita frequência, tirando o rímel. Aqui, eu deixei óculos, nossa, tem um negócio aqui do meu namorado, deixa eu virar pra baixo, pronto. Aqui deixei óculos, remédio que eu tomo pra cabelo, caixinha onde eu guardo os meus purse, coisa de cabelo, ó, de amarrar, e de meu ventiladorzinho, e alguns algodão que não coube lá no banheiro, aí eu trouxe pra cá. na outra gaveta temos bagunça, caixinha de remédio, as capinhas do meu celular, caixinha dele também, absorvente, então aqui é a gaveta de bagunça, que eu ainda tenho que lavar essas máscaras, eu ainda não lavei, isso daqui é lencinho pra tirar maquiagem. aqui fica chapinha, secador, essas coisas, bem beleza, e aqui embaixo, a gaveta que tá desmontada, tem coisa de cabelo, pós-acodorante, argila pro rosto, coisa de cabelo. Então, é assim que ficou a penteadeira da gata, gente, tá faltando lâmpada, porque a lâmpada aqui, do quarto da minha mãe queimou ontem, ela pegou uma daqui, aí tá mó faltando, né, na verdade já pegou três, porque a lâmpada aqui de casa tem um quarto, não sei o que acontece, mas então ficou assim minha penteadeira, limpinha. Bom, gente, então foi esse o vídeo, pra que vocês tenham gostado, vocês esperem muito pra eu gravar esse tipo de vídeo pra vocês, sempre que eu posto no Instagram que eu vou limpar a penteadeira, ou arrumar a guarda-roupa, ou arrumar o quarto, vocês sempre pedem pra eu gravar pro YouTube. Então, gravei, mereço muito o like, deixa aqui pra me motivar a continuar gravando pra vocês, se inscreva no canal, estamos a rumo a 300 mil, ativa a sinodificação, pra toda vez que eu postar vídeo no YouTube, te mandar, então já ativa o sinodificação, e também me siga no Instagram, que eu sou muito legal, tá? Arroba de geloar. Um beijo, ignora aqui a minha roupa toda carregada, um beijo, amo vocês, até o próximo vídeo, e deixa muito like nesse vídeo, tá? Vou bater dois mil likes nesse vídeo. Beijo, tchau, tchau.